Estava eu calmamente sentado no café, no habitual sinal de ostentação. Tinha os meus haveres espalhados pela mesa. Massa de tabaco aberto, chaves de casa e do carro, isqueiro, telemóvel, carteira farfalhuda e pequenos itens dos quais não me recordo. Mandava aos meus piropos corriqueiros aqueles objetos de culto e sensualidade, autênticas máquinas de fazer sexo, que, por vezes, se desdobram em incubadoras de pequenas e brilhentas criaturas, que pouco mais fazem que incomodar e abrir grandes buracos no meu curto orçamento de cerveja e flippers, quando do nada surge o meu grande amigo, o Romão. Romão era aquilo que o pessoal chamava de se bem pela frente, mas por trás fugiam dele bem baratas à espera de um apocalipse inseticida. Sabia do seu diagnóstico que os médicos dominavam de esquizofrenia, uns nomes ainda mais estranhos, mas a única coisa que percebi no final é que ele era passado os cortes. Ao ver lhe seja um reflexo natural, deu-lhe ter ganho 3 mil e flippers. Mas à parte da sua mania de perseguição constante por todas as entidades que exercem algum tipo de autoridade, sobre uma ou mais pessoas, era plenamente passível de se passar cerca de 47 segundos. Ou seja, instantes antes daquele caldeirão de psicoses traumáticas entrar em erupção. Elas andam atrás de mim, caralho! Jesus, deixei-te merdas, pá! O que é que vens? E ali tem como a sócia do Buff. Vim-te aqui, vim cá cumprimentar-te. Do Buff? Ah, mano, mas sozinho não se bem. Está aí com uma amiga? Desconfio que seja do FBI. Se for, toda a ajuda é preciosa. Queres vir? Até não quer querer. Agora... ... se não descanso... ... Música 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 Música